E aí galerinha do canal, beleza? Tudo bem? Eu vou estar postando no canal esse vídeo aqui referente a 3 moedas de 1 real E elas foram colocadas à venda, mas ninguém se interessou Essa primeira aqui é do Banco Central Essa segunda aqui, de 1 real, é do Banco Central também Mas essa aqui é a comemoração de 50 anos do Banco Central E essa terceira aqui, de 1 real, é das Olimpíadas Que ocorreu no Brasil Essa aqui é da natação Deixa eu achar a posição dela aqui Certo? Elas foram anunciadas E se caso não aparecer compradores interessados Elas serão... Será dado um fim nelas Pela falta de interesse Essa daqui, para combinar que é da natação Eu pensei na hipótese dela ser jogada no mar Do barco para o mar Já que ela é de natação Então, essas outras duas aqui, eu não sei Mas essa daqui seria bacana Já que ela simboliza a natação, eu caí no mar Então, vamos ver aí Quem tiver interessado aí, comenta aí E a gente vê o que faz